Música Foi na loja do mestre André que eu comprei um piano Um piano, um piano Foi na loja do mestre André que eu comprei uma guitarra Uma guitarra, uma guitarra Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André que eu comprei um tambor Um tambor Um tambor Fui na loja do mestre André Que eu comprei uma corneta Uma corneta Uma corneta Ai olé, ai olé Fui na loja do mestre André Ai olé, ai olé Fui na loja do mestre André Fui na loja do mestre André Que eu comprei um violino Um violino Um violino Fui na loja do mestre André Que eu comprei um violoncelo Um violoncelo Um violoncelo Ai olé, ai olé Fui na loja do mestre André Ai olé, ai olé Fui na loja do mestre André Fui na loja do mestre André Que eu comprei uma corneta Foi na loja do mestre André que eu comprei uma flauta transversal, uma flauta transversal, uma flauta transversal. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André, ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André, foi na loja do mestre André que eu comprei uma flauta doce, uma flauta doce. Foi na loja do mestre André Que eu comprei um clarinete Um clarinete Um clarinete Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um nuboé Um nuboé Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma panderola Uma panderola Uma panderola Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma trompa Foi na loja do mestre André que eu comprei um tímpano Aiolé, aiolé, fui na loja do mestre André Foi na loja do mestre André que eu comprei uma bateria Uma bateria, uma bateria Foi na loja do mestre André que eu comprei um chocalho Um chocalho, um chocalho Aiolé, aiolé, fui na loja do mestre André Aiolé, aiolé, foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Aiolé, 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 fui na loja do mestre André Aiolé, 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 fui na loja do mestre André Legenda Adriana Zanotto